Música 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 Sônova Beatman Sônova Beatman Sônova Beatman Não bem noguer Sônova Beatman No pain no gain Sem dor, sem banho, Júnior dos A.S. Contando o pano Falando que pra ser destacado os demais Tem que ser grande, insano, parar de caô Você não só cresceu com suplemento, falou Sei que você lançou o líquido, mágico, injetal Veneno sagrado, mano, que te transformou Como ver, o traseiro mostrou, o Júnior dos A.S. enviou Chama-lo, sabe que não tem caô, que não tem caô Pode parar a verdade, que pra ser gigante Tu tem que injetar, não deixar a indústria como te enganar Falando que suplemento vai te inchar Júnior dos A.S. forneceu Landerlán Kig Pharma, injetei as parada Tu não sabe, é de nada O que é bom pra carcaça Tô fazendo uma esbarra lá na praça Se ligou, não é meu parça Se ligou, não é meu parça Só nova beatman Não pay no gap Só nova beatman Não pay no gap Júnior dos A.S. Quero uma caixa lotada dos seus melhores produtos Tô quase chegando No 110 10kg Maluco Shape tá vindo As mina do passado Me chamam de lindos Sou cara Como Desenvolvido Não sou mais aquele Frango fudido Não mexe comigo Trajado No map Bandido A trembo Tem Mexido comigo Se mexer na mim A textura Acabo contigo Menor dos seus Pesadelo Vai ser frase De Grogui amigo Dentro do frasco Do vitrinho Tem um geninim Juninho dos iPhone Seu os produtinhos Os molequinhos Estão virando um mostrinho Serigoro irmão Passei a visão Liguei de radinho Lagruz Juninho Pra fornecedor A textão Quero mais do jão Fazendo coleção Meu pé tremendo Vídeo no grandão Eu sou blindão Já fui pequeno Hoje to grandão The Rock é a minha motivação São Nova Beatman São Nova Beatman São Nova Beatman São Nova Beatman Não pay no gain Não pay no gain São Nova Beatman 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 Não pay no gain Não pay no gain São Nova Beatman São Nova Beatman São Nova Beatman São Nova Beatman Não pay no gain Não pay no gain Não pay no gain